4 x 0, 0. 4 x 5, 20. Vai 2. 4 x 1, 4. E 2, 6. 4 x 1, 4. A projeção é de 4.600 por mês. Tá bom. Ótimo. Ótimo, ótimo. Tá bom? Bom dia, professor. Oi, Roseli. Bom dia, Roseli. Então, olha que eu já tô uns diazinhos sem conversar com o professor. Mas assim, meu, professor, é uma ótima coisa pra falar pro professor. Professor, o senhor não imagina o quanto eu tô feliz ter encontrado o senhor, ter estudado, ter conseguido trabalhar, assim, a mesma, essa semana mesmo, assim, eu tive ótimas respostas, assim, de clientes que eu atendi, uma melhor do que a outra. Nossa, isso até me deixa, tem clientes, assim, sabe, a gente chega a se emocionar, sabe, de tantas coisas boas que eles vêm falando pra gente, né, assim, de boas melhoras que tiveram. Meu, muito, muito, muito feliz. Essa semana mesmo, eu atendi, eu acho que foram 23 atendimentos. Assim, teve vários, uns 8 atendimentos que foram pessoas que vieram na primeira vez, né, na primeira massagem. E, assim, até uns vieram por, a maioria vieram por indicação, né, e tem outros que já são clientes que vão chegar, assim, disseram pra mim, nossa, eu melhorei 80%, 60%, até muito 100%, e, assim, de várias coisas, assim, que eles tinham, né, muitas coisas, assim, dores e coisas que eles sentiam, assim, nossa, muito, muita, muitas coisas boas, assim. E, digo, nossa, acho que é uma das, quase melhor da minha vida, tá sendo essa. Deixa eu perguntar uma coisinha, assim, pra você. Verdade, às vezes eu penso assim, será que isso é real? Às vezes eu penso, nossa, mas não tá acontecendo isso. Aí eu paro e penso, não, mas as pessoas não iam mentir pra mim, elas não iam falar. Eu chego a perguntar pra algumas pessoas, mas você tá falando isso que é verdade ou tá querendo me agradar? Ela disse, não, juro pra ti que é verdade. Eu me vejo em você agora, me vejo em você, porque lá no começo, né, eu vou falar a verdade pra vocês, que às vezes parece que é meio louco tudo isso, sabe, meio doido. Mas é, acontece, é assim mesmo. Eu, muitas vezes, eu perguntava pra cliente, de verdade, mas melhorou mesmo, né, se tá bem mesmo. Porque às vezes eu, sabe, parece que é mágica. Não pode. Às vezes tem uns que eles ficam assim e perguntam, mas tu tem certeza que uma massagem no pé vai fazer toda essa diferença? Eu digo, tenho certeza absoluta. Eu cheguei já a 25, 30, 32 pessoas numa semana. Dessas 32, 23 a 32, são cortesias ou são atendimentos pagos? Todos pagos. Todos pagos. 50. Você tá cobrando quanto cada atendimento, Rosalina? Ah, tá passando de mil. Tá dando quanto por semana? É por semana. Pera aí. Isso. Vamos fazer a conta. Essa semana você fez 23. Fez 50? Pode. Posso colocar a mão no seu bolso ou não? 5 vezes 3, 15. Sobe 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Essa semana você fechou com 1.150. Ótimo. Nossa. Muito bom. Isso é bom? O melhor ainda é escutar as pessoas falarem o resultado que elas tiveram. Essa é melhor ainda. Teve. Teve semana que eu fiz. E teve semana que você fez 32 cliques. Posso fazer a conta ou não? Pode. Pode. Vamos lá. Vamos lá. 32 vezes 50. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. Com 1 que subiu, 16. Foi a terceira semana de janeiro. Na terceira semana de janeiro você fez 1.600 reais. Posso multiplicar por 4 ou não? Mas não fechou assim o mês em 32, não. Eu fiz que fechou o mês, acho que foi em 28. 27 ou 28, assim, que fechou. Esses atendimentos são diários de atendimento do mês? Não. Do mês de janeiro, diários foram 28 de janeiro. Ah, tá. É atendimento do império. Deixa eu entender. Não, desculpa. Não, desculpa. Apaga o que eu estou falando. Dessa semana de janeiro. 23 são atendimentos semanais. É isso. Então, vamos pegar 23 vezes 4, então. 23 semanas, né? Vezes 50. Vezes 4. São 4 semanas no mês, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 4 vezes 1, 4. A projeção é de 4.600 por mês. Tá bom. Ótimo. Ótimo, ótimo. Tá bom? Eu moro em Itaió, Santa Catarina. Que cidade que você mora, Roseli? Itaió. Roseli, estou fazendo mudança. Pode vir. Não vai faltar serviço. Estou indo para ir fazer concorrência para você. Porque até então, esses dias atrás, é que é muita gente que procura. Eu estava com sete pessoas esperando para eu ligar para elas para marcar um horário. Porque não estava conseguindo horário. Estava com lista de espera. Estava com lista de espera? É, no município aqui não chega a 20 mil habitantes. Só que aqui são 3, 4 municípios pequenos, perto, onde vem de todos os lados, assim. Até então, hoje eu atendi uma, hoje de manhã, 8 e meia da manhã, eu atendi uma do município vizinho aqui, por indicação de uma outra amiga minha, que ela até estava, inclusive, com o mesmo problema de uma aluna que falou ali com o professor, com dor nos pés, sabe? Que não conseguia encostar no pé. E ela, então, tinha esse problema também. E a outra amiga dela, que veio aqui comigo, ela já fez três sessões e ela está muito bem. Ela disse que a impressão que ela tinha é que ela andava em ponta de faca. E ela, na terceira sessão, ela chegou, foi na sexta que eu atendi ela, ela disse assim, ó, eu estou 100% boa, não tenho mais dor nenhuma, mas eu vou continuar, ela falou. E essa amiga dela, que eu atendi hoje de manhã, pela primeira vez, né, que ela veio também, ela tinha, assim, muita dor nos pés e várias outras coisas, então, assim, não abordei muito, porque no primeiro atendimento, né? Então, assim, mas eu já vi que é, assim, extremamente, bastante preocupante, assim, ela, mas não tem medo do desafio, eu sei que eu vou conseguir e ela vai ficar bem. Então, hoje é domingo, né? Exatamente. Você já faturou hoje. Professor, se eu contar para o professor, eu podia atender de segunda a segunda, que não ia me faltar cliente, mas, assim, eu não estou querendo atender, mas no domingo passado, se eu dizer para o professor, eu atendi cinco, porque até então eu estava em casa, e daí, assim, ah, mas tu podia dar um jeitinho, ver um horário para mim, eu trabalho, daí, ah, mas tu consegue na segunda, na terça? Eu digo, não consigo, os horários estão, ah, tu podia me atender no domingo, aí eu fico com dó, professora, aí eu atendo. O que você diria para as pessoas que estão aqui, que estão querendo, estão na turma de janeiro, que nem agora, você viu, que eu conversei agora de pouco com algumas colegas, né? E, e toda ela. E toda ela. Com a Ciclete, com a Luciana, com a Tita. Com certeza. Você teve insegurança no seu começo, José? Com certeza, muita insegurança no começo, sim. Eu pensava, assim, comigo, assim, meu Deus, mas o professor fala que isso é, faz milagre. Eu pensei, aí eu pensava comigo, não, mas eu acho que o milagre é muito grande e o santo é pequeno. Pensava, mas vamos, vamos. Eu pensei, eu fui fazendo, fui fazendo, pra mim ter certeza do que era e não era, eu fui fazendo todas as massagens em mim, né? Eu pensei, mas eu pensei, se eu melhoro, por que que eu não consigo fazer as outras pessoas melhorarem? E fui fazendo, fiz bastante cortesia no começo, assim, né? E depois eu vi que a coisa melhorava mesmo. E com o tempo, a experiência, a gente sempre vai ganhando mais experiência no campo de batalha, que nem o senhor fala. Muitas, muitas, eu tomava remédios controlados e coisa, e tava até conversando hoje de manhã com aquela pessoa, a minha cliente que tava ali, eu tomava remédios controlados e o remédio não respondia. Foi o caso dela, que ela disse também, que ela toma montes de remédio e não controla. E eu disse, eu já fazem agora, passou de quatro meses agora, que eu não sei mais o gosto de um comprimir. Nada, nada. Eu sofria 30 anos com dor de cabeça, que eu até culpava um acidente que eu tive, que não, com certeza não era, porque era algo de outra coisa. Eu tinha muita dor na coluna, o médico, então, dizia que era hernia de disco, que eu até tinha. E eu tomava remédio pra depressão e ansiedade, pra dormir, que eu não dormia também, eu passei uns 10 anos da minha vida quase sem dormir muito mal. E hoje eu não tomo mais nada. Não, tudo, né? Eu digo, eu nem sei mais o que é o gosto de um comprimido. Quem rouca sem falar, imagina que você tá com a gente já... Nem tanto tempo, assim, que no MDF eu comprei em julho de 2022, né? Mas o MAD foi em setembro. Só que, assim, eu comecei a trabalhar, foi em setembro. No MDF eu tava muito insegura, assim. E eu não... Eu fazia, assim, até fazia, mas quando eu estudei o MAD mesmo, eu pensei, não, agora é Deus. Depois da essência do ser, né? Fiz todos eles, né? Mas, assim, foi... Professora, é uma coisa muito real. Tem alguns que dizem pra mim, tem alguns clientes que dizem pra mim, assim, eu acho que eu não me conheço. Aquela pessoa que eu conhecia lá do passado não era eu. Que legal. Pessoal, é... Pra quem tá aqui, são essas histórias que eu quero colecionar. Histórica, história linda. Você tem noção, assim, de quantas pessoas você já... Eu não contei por pessoas, por atendimentos, assim, né? Mas eu tava contando ali, e já tá chegando em 400. É. 400 atendimentos. Eita, Belém. Você tá me obrigando a fazer conta. Eu não gosto de fazer conta, assim. É, mas a matemática é bom, professor. Eu conto com os outros, né? Caramba. 400 atendimentos vezes 50. Quanto que dá? Desde setembro pra cá. Em quanto tempo, Roseli? Você começou em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Seis meses. 400 vezes 50 reais a terapia. Mas não vai faltar serviço. Vou mudar tudo pra cá agora. Porque, meu... Às vezes eu penso assim, meu, quanta gente precisando. Quanta gente precisando, né? E, às vezes, eles falam pra mim, mas é difícil estudar? Eu digo, ah, se eu dizer que é fácil, não é. A gente tem que ter boa vontade. Tem que... Tem que se esforçar. Tem que gostar daquilo que faz, né? Mas não é tão difícil, não. É fácil. Então, de setembro pra cá, você já colocou... Aí, tô com medo de falar, hein? Posso falar? Tá. Já fiz. Já fez essa conta ou não? Quanto que dá essa conta? 20 mil. É esse? De setembro pra cá, Roseli já colocou 20 mil no bolso. Fazendo reflexologia. Muito. Muito, muito. Tá feliz? Tudo. Hoje, assim, hoje eu tenho ânimo pra fazer tudo que eu não fazia, sabe? Bom. Eu vou falar uma coisa, sim, pra vocês, pra gente finalizar. Que as leis universais, as leis cósmicas universais, a lei da criação, ela tá precisando urgentemente de pessoas para ajudar pessoas. Então, a gente ajuda uma outra pessoa com aquilo que a gente sabe fazer. Se você trabalha num balcão de farmácia, você tem que fazer um belo atendimento. Se você trabalha num supermercado, seja qualquer função, você tem que fazer o seu melhor atendimento. Que o universo tá vendo que você tá entregando o seu melhor. Se você opta por vir pra cá ajudar pessoas com a reflexologia, o universo vai ficar também muito feliz com você. Seja aquilo que você faz, faça com muito amor, faça com paixão, entrega. Porque aí o resultado financeiro, que é importante, é importante o resultado financeiro, ele vem. A segurança financeira, ela traz algum, que tipo de conforto a segurança financeira traz pra você, Roseli? Ajuda em tudo aquilo que a gente tinha um sonho de fazer, alguma coisa que a gente queria, ajuda, né? Ajuda. Até então que eu tava dizendo outro dia, eu digo, ah, eu acho que eu já vou pedir umas férias, né? Já vou ter que tirar umas férias. Sim, aí eles dizem, não, mas se não fosse pegar férias, como é que vai ficar nóis? Eu digo, não sei. Muito bom. É muita coisa boa acontecendo, né? E muito bom. Eu sou extremamente feliz com aquilo que eu faço, porque eu consigo levar o alívio pras pessoas e eu consigo ensinar essa paixão que eu tenho, que é essa massagem de fazer nos pés. Eu também digo. Hoje, tô aqui com o problema. Eu amo o seu papo. Aqui, eu vivo, né? É domingo. O que você diria pras pessoas que estão com dúvida? Não precisa ter dúvida, é só ter vontade de trabalhar, não é difícil. Seguir os métodos que o professor ensina, que é muito fácil. E tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Vão em frente e conseguem. Conseguem. Às vezes, encontram umas horinhas um pouco difíceis, mas conseguem. Conseguem. Não desistam. O importante é não desistir. Tentar sempre. Que vai conseguir. Estava vendo as turmas novas ali, né? Que se animem. Eles começam a ver os resultados. Cada resultado, a animação é melhor e maior, né? Quem quiser falar com você, Roseli, pode falar com você para tirar dúvida? Então, fala com o pessoal aí. Quem quiser tirar dúvida, perguntar no privado. Mas é verdade mesmo, tal. No Instagram, meu perfil é roseli.reflexoterapeuta, né? E pode me achar lá. E quem quiser no privado também, eu atendo. Até então, que eu já tive várias pessoas que me procuraram no privado, no Instagram, Facebook. E assim, eu só tenho no Instagram divulgado. A minha propaganda mesmo é boca a boca, sabe? É aquele amigo que indica o outro. Tem pessoas, assim, eu atendo, assim, de uma família só, professor. Acho que começou, tipo, com uma pessoa da família. Hoje, eu estou com sete pessoas da mesma família. Então, assim, eles estão vindo, um indica para o outro. Ah, o outro também quer. O outro também quer. E vai vindo. Você falou o seu perfil, né, Roseli? Ponto reflexoterapeuta. No começo, meu perfil sempre foi assim com o Instagram. Depois, quando eu fiz os cursos, daí eu mudei para esse. Para ser melhor conhecida, as pessoas sabem o que eu faço. E quem falou para você mudar? O professor. Está vendo, pessoal? Roseli mudou. Ó, vou dar uma dica para você, Roseli. Eu sei que o seu Roseli é com Y, né? Isso. Quando você vai falar o seu perfil... Eu sempre... Agora eu não falei, mas eu sempre lembro. Em qualquer lugar que eu vou lhes perguntar, como é que é o teu nome? Roseli com Y. O I, é? Isso. Porque o normal é escrever com I, né? Eventualmente, o Roseli.reflexoterapeuta pode existir. É, eu sempre falo. Em todo assim, eu sempre falo, né? Mas, assim, teve muita, muita gente que me procura. Até agora mesmo, enquanto eu estou na live com a professora aqui, eu vi que apareceu uma mensagem ali de uma pessoa que me pediu o número, o meu contato, e eu vi que ela enviou mensagem agora. Depois que eu terminar a live, eu vou ver o que... Então, peraí, deixa eu entender aqui. Você está aqui na live... Eu tenho, tem. E já tem gente que vai jantar com você. Me pediu ontem pelo message, ela pediu, passa o teu contato. Eu passei, eu vi agora mesmo, eu vi que apareceu uma mensagem dela aqui. Aí, ó. Está vendo? Não tem problema. Ó, vou pedir permissão, viu? Brincadeira, brincadeira. Roseli, um domingo fantástico para você, sucesso total. E para os alunos e para as alunas aqui... Também. Saibam que a Roseli está na comunidade, ela está aí fazendo o que... E está aí com o coração aberto para ajudar um novo aluno. Sabe aquela coisa do irmão mais velho? Para quem é novo aluno, olhe para a Roseli como o irmão mais velho. O irmão mais velho protege, o irmão velho direciona... É verdade. O irmão mais velho não quer. E eu já fui um irmão bem novinho, agora eu estou crescendo. Isso. Já está, já é das nossas veteranas. Muito, professor. Tendo resultados incríveis. Incrível. Roseli, um ótimo domingo para você. Obrigada por todos os ensinamentos. Valeu, até mais.